Portugal disponibiliza a Cabo Verde mais 24 mil doses de vacina AstraZeneca. A nova doação chegou ontem à Cidade da Praia. Com esta doação deste segundo lote, totalizam-se sim 48 mil doses de vacina que até à data foram disponibilizadas por Portugal para apoiar o plano de vacinação de Cabo Verde. Esta ação decorre do compromisso político de disponibilizar aos PELOP e Timor-Leste pelo menos 5% das vacinas contra a Covid-19 adquiridas por Portugal, estando enquadrada na segunda fase do plano de ação na resposta sanitária à pandemia da Covid-19 entre Portugal e os países africanos, lusófonos e Timor-Leste.